Você não pode sair daqui sem responder pra mim o seguinte, você é Marvel ou DC? Ah, essa pergunta, hein? Difícil. Eu ia perguntar isso depois, tá vendo como você é errado? Eu vou responder que nem a galera responde em time de futebol, sabe? No Rio de Janeiro eu sou isso, em São Paulo eu sou aquilo. Então, nos quadrinhos eu sou DC. No cinema você é Marvel. No cinema eu sou Marvel. É. Né? Eu acho que os filmes da DC são lamentáveis. A DC não se acerta, né, cara? E vai errar de novo, hein? Vai errar de novo. A Flash, ó, vai ser a Aquaman 2 em Flash, ó. Pior que assim, né, eu gosto muito que os caras falaram assim, beleza, vamos deixar agora tudo tristeza. É. Já que Marvel é feliz, nós vamos ser tristes. Isso. E vamos ganhar dinheiro. É. Falei, bom, mas vamos segurar essa piroca? Vocês querem fazer isso? Vamos fazer. Aí deu na mão do Zack Snyder, pessoa triste. Ah, triste. Pessoa bad vibes. Triste. Não deixa o homem fazer o que ele quer. O corte dele é muito melhor do que o que foi pro ar. Eu discordo. Olha aí. Eu acho que é a mesma porcaria, só é maior. É uma porcaria por mais cem. Eu vou te dizer que é um pouquinho melhor. Eu gosto mais. Por mais que eu não goste da estética, pra mim, na verdade, assim, eu gosto mais de Marvel porque o super-herói pode até ser foda na Marvel, mas todos eles têm muita chance de se fuder. É. Os da DC é um nível de apelação que, porra, você fala assim, beleza. O Batman, que é o normalzinho, ele é bilionário, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem 215 armaduras, etc. Uma bala não pega nele, uma facada não pega ele, ele no máximo toma três tapas, e os caras que são contra ele é um doido varrido, o outro que gosta de fazer piada. É tudo doido varrido. O outro, tudo doido varrido, mas assim, o outro é um... é todo mundo num hospício. Ele treta com os caras que se você der três muqueta legal, você derruba o cara e matou. Ele bate em deficiente mental. Bate em deficiente. Ele é uma pessoa que espanca a gente de hospício. Legal. Aí você pega a Mulher Maravilha, faz assim, Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é tipo, ah, ela é uma amazona, legal, porra, anda num cavalo legal, é guerreira bacana. Mas não é uma amazona. É uma amazona que foi iluminada, que ela tem um negócio absurdo, ela tem o corpo fechado, ela tem dois braceletes que a bala volta no olho da pessoa, ela tem um laço que ela tira todas as verdades da pessoa, tem uma nave invisível, super força e nada pega nela, nada coisa. Beleza. A pelona que sua porra não morre, ela corre no meio da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, eu acho. No filme é a Primeira. No meio da Primeira Guerra Mundial e ela domina a área do inimigo no soco. Isso, sozinha. Sozinha. Um nível de apelação absurdo. É. Aí você tem o Aquaman, que o certo deveria ser ele só funcionar com o pé na aguinha. Porque ele é o Aquaman. É, mas aí botaram o Jason Mamoa... E aí bota o Jason Mamoa que ele ser humano já é apelão. Pois é. Porque ele ser humano já daria uma sova no Batman herói. Sim. Ele ser humano. Aí botam o Aquaman saindo da água e tendo poder na Terra. E dando cacete nos canais na Terra e meio que voandinho ainda. Vai se fuder. Beleza. Aí depois de tudo isso você faz assim, ó, beleza. Agora vamos dar uma tranquilizada. Aí tem um super-homem. Que ele faz tudo. O raio dele mata qualquer ser humano, qualquer coisa. E se tudo der errado ele fala assim, ó... Peraí, eu vou empurrar a Terra de volta e vou voltar no tempo pra tentar de novo. Ah, vai tomar no cu, entendeu? Assim, é um nível de apelação que a história não segura. Aí você vai lá na Marvel. Homem de ferro. Puta egocêntrico. Vai fazer merda com certeza porque ele se acha muito mais do que ele é. É aqueles caras que falam assim, não, isso vai dar certo. Ele só tá pensando no lado dele porque cachaceiro que sua porra, putanheiro. Tá assim, cheio dos defeitos. Aí você pega o Homem-Aranha. Forte pra caralho, mas é um cabaço. Um adolescente, um menino besta, bobo, equivocado. Vai fazer merda. Aí você pega, nossa, o Falcão. O Falcão é foda. O Falcão se quebrar a zinha dele, ele tá fudido. Entendeu? É mecânico. Capitão América. O Capitão América é o cara. O Capitão América é um cara que tá 60 anos atrasado no mundo. Então assim, todos eles têm defeitos muito graves e que podem botar tudo a perder o tempo todo. Isso é uma delícia, entendeu? Esse foi o grande segredo do sucesso da Marvel nos quadrinhos, né? Foi quando ela começou a trazer os periódicos com mais problemas. Porque os personagens da DC são mais velhos, mais antigos. E aí eles eram ideais de perfeição. A ideia foi evoluindo pra ser um ideal, assim. Ser um camarada que ele é perfeito. Na índole, na justiça, e nos poderes, no corpo, né? Inclusive teve muito mais poderes. Porque o cinema se baseia, depois da fase que a DC falou assim, vamos baixar o nível dos poderes dos nossos personagens. Mas você não tem história. Não, não tinha o que fazer. Não tem. Quem que vai bater no super-homem? Aí fala assim, ah não, super-homem é uma pedrinha verde, faz ele ficar fraco. Ah, vai tomar. Então, isso foi inventado no rádio, inclusive, pra poder ter desafio. Porque sem desafios, como é que você vai fazer história? Mas nos quadrinhos, o Superboy uma vez deu um soco na parede da realidade. Entendeu? Olha o nível de doideira que os caras pensam. E aí chega a Marvel, tem uma... Eu não sei se... Eu acho que é de um quadrinho. Que é do Deadpool. O Deadpool, o poder dele, não é nada. Ele quebra a quarta parede, é o poder dele. É. Aí tem um quadrinho que ele vai bater em alguém e ele fala assim, ó, pera só um pouquinho. Aí ele vira pro câmera, câmera do quadrinho. Aí ele vira pro cara e fala assim, Presta aqui. Ele puxa o cinto do câmera e bate no cara com o cinto do câmera. Que ele tá filmando. E esse é genial, tá ligado? Eu não gosto. Não gosto. O Dependente tem muito preconceito coragem. Não, não é preconceito. É assim, mas eu tô de gosto. É uma questão cética, é gosto. Eu não gosto, eu não me entretenho. Porque eu fico olhando as coisas de... Ah, não, sabe? Se você não consegue fazer a suspensão da descrença, acabou. Sabe, eu não gosto. Eu não... Marcão ficou ansioso com o filme de herói. Não faz a suspensão da descrença e era a crente. Você percebe? Ele tava igreja evangélica e fala, ai, nisso eu não acredito. Você sabe que o Rob Liefeld, que é desenho de quadrinhos americano, ele teve uma época, ele teve um projeto que ele tentou fazer ali no começo dos 2000, que era a história de super-herói com Jesus. Jesus enfrentando zumbis, ele tinha os poderes, e aí depois ele pegava outros personagens da Bíblia, tipo o Noé, tinha uma mega arca, que era uma nave... Nossa, uma liga de justiça da Bíblia. Aí é interessante. Eu sei que tem um livro disso, não sei se é uma gráfica nova, eu sei que já tentaram fazer, que eu queria ver um quadrinho de super-herói com os orixás. Isso é maravilhoso. Chamou orixás. Chamou orixás. Isso é incrível. Eu queria um filme desta porca, uma série disso. Sim, isso é incrível. Isso, mano, vai ser animal, porque de fato, imagina, que treta da hora, velho. Dá uma olhada depois na mitologia em duplo, você vê, que as histórias deles já são de super-herói. Os deuses deles, tem deus que é do tamanho de um planeta, maior que o planeta, e bate o dedo assim, ó, nas pessoas, pra matar elas, entendeu? É um negócio surreal. Mas essas religiões de matrizes africanas aqui no Brasil, né, elas têm umas coisas também que são fora da nossa trivia, porque vem da TV americana, a maior parte, vem da cultura americana, a maior parte, né? E aí tem essas doideiras de uns personagens que têm uns poderes muito loucos, né? É o Anance, né, da cultura africana, que é a aranha, que tece as coisas. E aqui, no final das contas, é quase essas nossas histórias daqui, né? Tipo, contadas, essas histórias do folclore, ainda da religião, né? Não é nem folclore, mas essas histórias que são contadas... Cara, é animal, isso já dá um envelope pro negócio. E de novo, né, os orixás, todos eles têm lados, têm pontos fracos, né? Sim, sim. Eles não são super completos. Eles têm, tipo, putz, aqui... Todos têm falhas. Todos têm falhas. Falhas horríveis. E aí, isso é incrível. Porque é por isso que eu pido na Marvel, assim, porque ela é muito mais real. Então, às vezes, aquele igual do Vingadores, quando junta, é do tipo assim... Tem um monte de gente que é falha pra caralho, que tem muito poder, mas que é falha pra caralho, e só na hora que juntar, um vai meio que cobrindo a cagada do outro, assim. É isso que eu fico doido, que eu acho muito foda, assim. Mas é, foi aí que começou, né? A Marvel começou com um quarteto fantástico fazendo esse tipo de coisa. Era um quadrinho que... Os personagens eram uma família, e eles tinham briga de família no meio da HQ. Então, as pessoas começam a se identificar mais com isso. Mas é o Homem-Aranha que explode com essa ideia. O Homem-Aranha é o primeiro que é adolescente, que vivencia os problemas que o leitor vivencia. Isso é muito foda. E aí você pode se imaginar mais no personagem como, pô, se eu tivesse superpoderes, o valentão da escola ia se ferrar na minha mão. A menina que eu gosto ia gostar de mim. Só que eu tenho que arrumar um trampo, porque eu tenho que pagar minhas contas. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu. Você acredita? Ah, não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição. Eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso. Espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.